Mas o bom demais também é receber uma massagem, principalmente quando ela é miofacial, que é uma técnica terapêutica que visa aliviar a tensão muscular. Se a gente passar, assim, parar um pouco e fizer esse movimento aqui, a gente já sente uma diferença de, né, relaxa, você respira melhor. Então, melhora a mobilidade através da manipulação dos músculos também e da fáscia, uma camada de tecido conjuntivo que envolve e conecta os músculos, os ossos e os órgãos no nosso corpo, ou seja, corpo e mente sã. E a gente tá recebendo aqui esse especialista maravilhoso em biomecânica, com formação técnica em massoterapia, que é o Lando Bonfim. Quero dar meu boa tarde pra ele mais uma vez, né? Obrigada por vir aqui fazer uma massagem, inclusive, em uma pessoa que tem, assim como nós, uma vida corrida e que precisa, acho que todo mundo precisa, né? A gente tem aqui o Emanuel que apresenta o Fala Piauí. A vida é corrida, acaba esquecendo, né, de se cuidar. É verdade. Mas eu já tô me cuidando, você falou. Eu tô vendo aqui que você tá muito mais bonita, emagreceu 14 quilos. E sigo no procedimento de dieta, atividade física. E agora eu vou receber essa massagem que é pra começar a semana bem relaxada e chegar o sábado bem contente, bem feliz pra poder... Levar o melhor da informação. Exatamente pra o povo que é o Iense. Então, Lando, conta pra gente do seu trabalho, porque você chegou aqui com a sua maca. Esse é o seu trabalho, você leva até a pessoa o seu serviço. Pode ir deitando até já, aqui, coloca a cabecinha aqui, né? Vem aqui. Enquanto a gente vai... Deixa eu só preparar aqui, eu posso ir falando, né? Pode ir falando, sim. Mônica, assim, eu tenho um estúdio próprio, tá? Se quiserem me seguir no Instagram, é Lando Maçoterapeuta, tá? E aí, caso a pessoa não queira sair de casa, eu vou até o cliente, tá? Às vezes também são pessoas idosas que tenham dificuldade de se locomover. Aí prefere que você vá, você vai lá, né? Isso. Essa maca, por exemplo, é uma maca portátil, cabe no meu carro, meu carro é hatch. É hatch, e aí você vai tranquilo. Então, cabe na mala, eu vou pra onde o cliente quiser, caso ele não queira ir até o meu estúdio. Certo. É assim. E aí, a gente vai fazer qual o procedimento aqui nele? Ventosa, eu sou apaixonada, porque a Ventosa, ela trabalha muito bem tudo isso, é tudo, né? Isso, isso. Trabalho ventosa, trabalho com toalhas quentes, tá? Como no caso aqui, como ele tá treinando forte na academia, que é um público-alvo, né? Não quer dizer que a gente não faça liberação miofacial em pessoas que não treinam, né? Mas, enfim, ele tá reclamando de, antes da... Você conversou com ele nos bastidores, né? Isso, isso. Ele tá reclamando de dores aqui no trapézio, tá? Eu pego, eu atendo muitas pessoas que reclamam de dores no trapézio e na região lombar, tá? É, enfim. E aí, o que é que acontece? Pode tirar a camisa? Ai, não. Não, só as suas costas pra mostrar aqui, porque tem que pegar... Não, mas não tem problema, não tem problema. Ah, mas você vai manipular no rosto, não é no corpo, né? No corpo. Ah, é? É, aqui por baixo tá tranquilo. É, quer dizer, você é tímida, né, meu amorzinho? Tão bonito. Mas tá tranquilo. Você é tão bonito, porque você tá com vergonha de quê? Por favor. Sim, mas vamos lá, continua. Enfim, vamos lá. Vamos. Primeiro, o que é que acontece? Eu faço a massagem nas costas por inteiro, aqui, tá? Preparando toda a musculatura. Amulece na carne, como diz. Isso, exatamente. Exatamente. E você, no começo, deu uma boa aula falando sobre a liberação miofascial. Você viu aí? Eu tô quase uma massa terapeuta, viu? É exatamente isso. Você tá certíssima. É que meus produtores, eles botam os textos aqui poderosos. Aí você vai pegar essa pessoa, que já é uma pessoa glow, né? Pra deixar leve. Você tá precisando de leveza na sua vida, amor? Precisando muito. Muito, né? Você, como o Gaete, mata um leão por dia ou vários? Eu mato o zoológico quase todo. O zoológico quase todo? Quem te faz isso? Fala nomes, cita nomes. Não posso. Estamos brincando, gente. Mas é isso, tu quer não, né? Vamos lá. Eu vou fazer uma massagem rápida aqui, como se a gente... Eu vou até sentar, porque eu sei que vai me dar som. Como se a gente estivesse numa feira, né? Porque, por exemplo, eu trabalho em praça pública também. Então, praça pública, a pessoa tá muito exposta, então não... Sim. Ela faz do jeito que ela quiser. Eu já fiz esse estilo na praia também, é muito bom. Você devia ir lá pro litoral, porque aí eu sinto falta. Só vejo Fortaleza. É só me chamar. É só me chamar. As ordens, olha só. Olha isso, gente. Por baixo da camisa mesmo, aqui, ó. Tá? Então, o início é exatamente sem muita pressão. Aí, com o tempo, é que a gente começa a colocar mais força nas mãos, tá? Entendi. Massagem, o que que é? Massagem é manual. Manual. Os acessórios são acessórios, assim, né? A gente usa porque, enfim... É o complemento, né? Eles complementam. Mas, a gente pode muito bem fazer a massagem só manual, tá? Nossa. E pega justamente nos pontos de tensão, que são assim. Já senti aqui, ó. Tá? Caso o terapeuta quiser sentir mais ainda um desconforto muscular aqui na região do trapézio, o trapézio médio, no caso, ó, ele tá com um nódulo bem, bem interessante aqui, ó. Pois é. Aí, você vai agindo na dor, né? Vai massageando, vai massageando. Porque o que é liberação miofascial, em outras palavras, né? É a massagem no músculo e na fáscia, né? O que é a fáscia? A fáscia envolve todo o grupo, a musculatura, né? Então, a liberação miofascial, ele massageia, a intenção é, na verdade, é massagear mais a fáscia do que o músculo. O músculo é massageado também, né? Aqui, ó. Aí, você vai ali em cima dessa dor, desse sofrimento que a pessoa tem, às vezes não manipula. E tá aí, eu tenho certeza que ele vai sair daí uma pessoa mais leve, mais glow, mais preparada, assim, pra uma semana cheia de intensa rotina envolvente. E sábado, eu levo ao melhor da informação, como tu fala, Piauí, ao vivo, aqui nos nossos sábados, na TV Antena 10, Record Piauí. Quando você vê a necessidade de se colocar a ventosa no paciente? Então, a ventosa, assim como outros acessórios, o que que acontece? Quando ele tá sentindo dor, geralmente, ali é falta de oxigênio, tá? Então, a intenção é oxigenar mais aquela região que tá sendo afetada, que tá dolorida. É por isso que depois que a gente tira as ventosas, fica aquela vermelhidão, às vezes roxo. Dependendo da pessoa, posso pegar ali? Pode, pode sim, vai lá. E aí, como é que você tá sentindo, só com essa manipulação, nesse pontinho de tensão? Eu tô sentindo bem, bem mais leve, até porque eu tô aqui desde 5 da manhã, né, Mônica? Já é certo, o horário é esse. Sim, eu produzo o BG Manhã com a Tracy. Eu não sou só apresentador, eu também sou produtor, sou repórter. De tudo um pouco, você é um mix em todos os aspectos. Como diz o nosso diretor, eu disse. É, você é múltiplo, então vamos lá. Eu gosto de gente assim, múltiplo. Ó, por exemplo, ele tá reclamando de dores aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui é a regina do trapézio, o rombódio, que é o grupo muscular. Deixa eu te ajudar, eu vou puxar a blusinha dele. O rombódio é um grupo muscular que ele é bastante... Ó, por exemplo... Tá vendo? Facilmente já... Olha, gente, contanto que tá vermelhinho, ó. Tá. E aqui não é fazendo mal, não, aqui é por um bem. Isso. É a sucção aqui, é levando mais, ó, levando mais oxigênio no local. Irrigando mais. Tá vendo? No local. Aí eu aproveito e faço aqui do outro lado. Tá? Pegando sempre músculo. Você sabe que a gente já bota bem aqui no meu trapézio também, né? Opa! Pelo amor de Deus. Eu tô vendo que a sua esposa está grávida. Isso. Mulheres gestantes podem estar fazendo algum tipo de manipulação também? É... Até o terceiro mês não é recomendável, né? Porque, enfim, é muito risco. Depois do terceiro mês é tranquilo. E liberado pelo médico também, né? Isso. Olha só. Fica quanto tempo assim? Você tava bem inflamado, né? De dois a cinco minutos. Como eu botei bastante pressão aqui, alguns segundos a mais, a gente vai sempre tentando visualizar, tá? Além da massagem que você já faz, né? A miofacial. Existem outras técnicas utilizadas também que dependem de cada caso, né? Depende de cada caso. Por exemplo, liberação miofacial. Muitas vezes, muitas pessoas me perguntam. Antes ou depois do treino? Pode ser antes e depois. Obviamente, como você mencionou bem, tem as técnicas. Ó, aqui já tá bom. Ó, vamos tirar aqui. Pra não ficar roxo, já tá bom. Olha só como irrigou bem. Olha só. Você não tem problema em ficar roxo, né, Manoel? Não. Sabemos disso, né, aqui. A câmera não tá mostrando, mas depois... Ó, dá pra ver aqui a pele dele, ó. Tá vendo essa marcaçãozinha aqui? Aqui é porque justamente foi o fluxo sanguíneo. Agora tá tudo ativado e você tá pronto pra ser feliz, tá? Aqui na cabeça você faz também nessa região. Opa, vamos lá. Vamos lá. Na cabecinha dele, porque... Todos nós precisamos... Pode virar, pode virar. Vira, amor. Pode virar. Isso, vira pra eu fazer um pouquinho no rosto. Tá bom. Tá bem? Tá tudo ok? Tô ótimo. Nossa. Infelizmente, Mônica, o tempo é curto, mas eu queria mostrar muito mais. Ah, é? Tá aqui um pouquinho... Ele sobe mais a cabeça? Não, pode... Pelo contrário, pode descer mais. Descer mais, pronto. Eu vou tirar isso aqui porque não há tanta... É muito prático. Quem quiser já procurar pelo seu trabalho, já pode ir pelo contato que vai aparecer aí no vídeo e enfatiza suas redes sociais. Isso. Muita gente chega até me reclamando de dores de cabeça. Depende do que... Enxaqueca. Isso. Ó, eu faço bastante massagem. Deixa eu até filmar aqui, ó. Nossa. Ó. Às vezes, dependendo do cliente, porque tem toda uma anamnese, toda uma avaliação, uma conversa, né? Primeiro, obviamente, pra saber a necessidade, tá? Mas eu tenho clientes que eu trabalho até 30 minutos. Só massagem na cabeça ou no rosto, sabe? Olha aí, Orlando. Massa-terapeuta falando sobre miofacial aqui. No nosso programa, pode entrar com a Emanuel, que precisa de uma vida mais leve, assim como todos nós, né, Emanuel? E aí, já foi feita uma manipulação, foi colocada ali as ventosas nele. E agora tá aqui, na região da cabeça. Às vezes, as mãos também as pessoas esquecem, né, de manipular. Isso, isso, isso. O corpo como um todo, né? A região que as pessoas pedem mais a massagem são as regiões das costas, pés e mãos. E são as regiões, às vezes nós esquecemos dos nossos coitados dos pés, né? Dos pés. Que carregam a gente pra todo lugar. E é isso, a gente quer desde já agradecer aí o seu trabalho, a sua presença aqui. Pode continuar, porque já já a sua modelo sou eu, quero também uma manipulação na minha cabeça e preciso de uma ventosa aqui, porque é tensa, é correria. E quem, por exemplo, já tem filho, né, carrega o menino no braço, arruma, não sei o que, aí a gente acaba a lombar e outras regiões cervicais, a gente fica bem intencionado. Isso. Então vamos agradecer e pode continuar aí. Eu tô aqui já, porque a Mônica Freitas já tá fazendo essa massagem facial. Assim a gente vai se despedindo. Beijo. Eu tô igual a minha filha na escola quando eu deixo ela agora, é só tchau, tchau, ela diz. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Porque tá bom demais. Valeu.